Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha O nome da música é Vingadora e é sucesso de Bruno e Temer Com o maior, com Gustavo Lima, embaixador Bora cantar! Bora! Com a coa louca, depois que a gente terminou Saiu pra rua, fazendo rodijo de boca Sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência E quer tentar voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga, tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora Vai, vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Bancou a louca, depois que a gente terminou Saiu pra rua, fazendo rodijo de boca Sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência E tentar voltar Mas deixa eu te falar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga, tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor Tropeça e cai na saudade Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar E a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada você deixar pra mim Eu faço jantar Você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Pra cantar comigo Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra mim Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada você deixar pra mim Eu faço jantar Você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Com a cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Com a cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Só eu e você Se organizar Cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Somos galinha da Marília Mendonça Top, 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 top Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos, elogios Tô citar dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Deprê Lutava e saludo Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Lutava e saludo Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Traumático Paredão CRM Paredão Coelho Filmes Paredão Paraíso das Flores Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos, elogios Tô cidadão, seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Lutava e saludo Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Traumático Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Solidão Pós-término Traumático Já namorou Doivou Já morou junto Largou Já conheci sua mãe O seu pai Seu amor Já adotamos um cachorro Já teve a senha um do outro E não dá para negar Que o nosso espéu é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua Eu na minha Deu saudade Campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua Eu na minha Deu saudade Campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Bruno Salles O canal Oficial Do Arrocha Já namorou Noivou Já morou Junto Largou Já conheci sua mãe O seu pai E seu avô Já adotamos um cachorro Já teve a senha um do outro E não dá pra negar Que o nosso speg é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua Eu na minha Deu saudade Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua Eu na minha Deu saudade Deu saudade Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua Eu na minha Deu saudade Deu saudade Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mas que estranho Essa notificação Dizendo eu te amo É uma surpresa Isso não é da sua natureza São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Pra cantar comigo Priscila Senna Vem mulher, arrebenta Alô, minha pintada Meu filho Nem videochamada Salve esse amor São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpa, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Por favor Tenha consciência Eu tô seguindo as orientação Eu tô seguindo as orientações Do ministério da sofrência Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Pra não se infectar com amor Meu coração entrou em isolamento 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 Meus paredões tocando o CD mais estourado do Brasil Oi eu pintada Fala comigo o sucesso do Gustavo Lima Vem! É, você já sabe Me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo o que eu sinto é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galão Brindou comigo e me deve explicação Se eu não Fala comigo Fala comigo bebe Fala comigo Fala comigo Quer eu ou ele Por favor fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Pagar de moça Mas adoro proibido Fala comigo Bebe Fala comigo Quer eu ou ele Por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo o que eu sinto é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã Brigou comigo e me deu a explicação Senhor meu, fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Falar comigo, bebê, falar comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Nem todo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá e nossa cama chora Que a gente se ama é fato, se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa, judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Em tudo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá e nossa cama chora Que a gente se ama é fato, se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Você mora no meu coração e não paga aluguel Flashback do gostosinho pros apaixonados Sucesso, o Bupê de Gabriel Se apaixona, ô coração Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Confesso que na hora até duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Que não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só você pode me dar Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Comigo Comigo era só morruca Com ele é só camarote O meu cartão O meu cartão O meu cartão só tava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de 2004 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele faz e tira tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Soneca Paredão Soneca Paredão Paredão Tampinha X Game Paredão Treme Terra Bruno Salles O Canal Oficial do Arrocha Comigo era só morruca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado? Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Vão lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu O vilão a saudade Que faz eu lembrar De um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor Protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pego, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pego, liga e ela não atende não É música nova, gente É Luz a grito Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Vão lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu, o vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro que eu pebo, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro que eu pebo, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro que eu pebo, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Tchau 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 Tchau